Revolução Financeira. Fundação Reynolds destina 1 milhão de dólares para projetos de Bitcoin. Descubra como isso pode transformar o futuro. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Fundação Reynolds fez uma jogada ousada no campo da tecnologia, doando uma quantia generosa de 1 milhão de dólares para impulsionar projetos de Bitcoin e de código aberto. Essa contribuição substancial foi destinada a apoiar iniciativas que promovem a tecnologia da liberdade, com 100% dos fundos canalizados para esse propósito específico. Desde meados deste mês, temos sido bombardeados por notícias sobre esquemas de pagamentos a organizações de fachada por meio de emendas parlamentares no orçamento da União. OpenSat, uma organização sem fins lucrativos, recebeu recentemente uma doação generosa de 1 milhão de dólares da Fundação Reynolds para impulsionar projetos de Bitcoin e de código aberto. Essa contribuição substancial demonstra um movimento ousado no campo da tecnologia, destacando a importância de apoiar iniciativas que promovam a tecnologia da liberdade. É interessante observar como tanto o esquema de pagamentos a organizações de fachada quanto a doação para projetos de tecnologia refletem a importância do financiamento transparente e da autonomia na busca pela liberdade. No contexto libertário, a transparência nos processos de financiamento é essencial para garantir a integridade e a legitimidade das organizações e iniciativas. O financiamento de iniciativas como essas só mostra uma boa expectativa para o incentivo à liberdade. A OpenSat é uma organização sem fins lucrativos, dedicada ao desenvolvimento de software livre e projetos relacionados ao Bitcoin. Teve a sorte de ser o destinatário dessa doação impressionante da The Reynolds Foundation. Doutor Álvaro Salas Castro, presidente e CEO da Reynolds Foundation, expressou profunda gratidão por fazer parte dessa comunidade comprometida com a transparência, o profissionalismo e a inclusão. Ele enfatizou a importância do processo em si, destacando que a OpenSat personifica o poder do trabalho colaborativo em busca de liberdade. A previsão de gastos em promoção de eventos para divulgação de turismo interno em 2010 saltou para R$ 798,8 milhões após receber 577 emendas parlamentares. Uma iniciativa que não leva a bem nenhum e demonstra a falta de transparência nas intenções dos dinheiros investidos em bens sociais, nas ONGs. Fica nítida a diferença. Os parlamentares usando o dinheiro dos cofres públicos para quê? O OpenSat anunciou que toda a quantia doada pela Fundação Reynolds será direcionada exclusivamente para apoiar projetos de código aberto e contribuidores envolvidos na tecnologia da liberdade. Isso ressalta o compromisso em utilizar os recursos de forma eficiente, maximizando o impacto das doações. O que diferencia essa iniciativa da dos parlamentares? Destacada a importância de evitar o desperdício de recursos públicos, como no caso das emendas parlamentares inflacionando os gastos, e de direcionar o financiamento para iniciativas que promovam a liberdade e a transparência. No contexto libertário, o uso responsável dos recursos é fundamental para garantir que eles sejam utilizados para o bem comum e não para interesses particulares. O governo não usou o dinheiro para o bem comum, pelo contrário, isso prova a diferença entre as iniciativas. O montante doado pela Fundação Reynolds será direcionado exclusivamente para apoiar projetos de código aberto e contribuidores envolvidos na tecnologia da liberdade. Uma observação interessante é que o OpenSat financia suas operações de forma independente, o que significa que todas as doações recebidas podem ser dedicadas integralmente ao financiamento de iniciativas de código aberto. Esse modelo permite uma utilização eficiente dos recursos, maximizando o impacto das doações. O trabalho de inteligência da Controladoria Geral da União, CGU, identificou o esquema e as organizações de fachada, cuja divulgação resulta do trabalho da ONG Transparência Internacional. O dinheiro público não serve para o bem social. Tudo isso tirado do bolso das pessoas de bem para fins pessoais. Doutor Álvaro Salas Castro, presidente e CEO da Reynolds Foundation, expressou profunda gratidão por fazer parte dessa comunidade comprometida com a transparência, o profissionalismo e a inclusão. Ele enfatizou a importância do processo em si, destacando que o OpenSat personifica o poder do trabalho colaborativo em busca da liberdade. Diferente da iniciativa pública, o CEO por essa iniciativa saiu de mente limpa. Portanto, isso mostra a importância da transparência e a contribuição da accountability no combate à corrupção ao apontar o mau uso dos recursos públicos, como evidenciado pela atuação da CGU e da ONG Transparência Internacional. É essencial que haja uma vigilância constante por parte da comunidade sobre as ações dos agentes governamentais. Sabe por que é tão importante a responsabilidade individual numa sociedade sem um governo no comando? É porque cada um de nós precisa cuidar do próprio trilho, ao invés de depender de políticos para fazerem o que é certo. Todo mundo precisa assumir a responsabilidade pelas próprias ações. É assim. Se cada um faz a sua parte, a coisa toda anda, sem abuso de poder. A gente foca em construir relações honestas e transparentes com todo mundo ao nosso redor. O OpenSats está aberto a receber apoio de outros filantropos que compartilham sua visão e missão. Eles são abertos ao que o mercado oferecer. Incentivam indivíduos e organizações alinhados com seus objetivos a se juntarem ao esforço de financiar o desenvolvimento de tecnologia relacionada ao Bitcoin e ao código aberto. Essa abertura para a colaboração reflete o compromisso do OpenSats em promover uma comunidade ampla e diversificada de apoiadores. Curiosamente, ONGs são frequentemente usadas para viabilizar tais fraudes. Bem curioso, amigos do Estado estarem ligados a fraudes, né? As ONGs acabam não ajudando como prometem fazer. Isso tudo mostra como é importante manter as organizações sem interferência do governo. É para evitar que elas sejam puxadas para o lado político ou acabem sendo usadas para trambiques ou maracutaias. A autonomia financeira delas é chave porque assim ficam independentes e podem agir mesmo a favor da liberdade e da justiça social, sem ficar na mão de ninguém. As oportunidades de financiamento oferecidas pela OpenSats têm um impacto significativo para os contribuidores apaixonados que trabalham no desenvolvimento da tecnologia da liberdade, como o Bitcoin. Esses recursos proporcionam os meios necessários para que esses projetos avancem e prosperem, contribuindo para um ecossistema tecnológico mais robusto e inovador. O convite feito pelo Dr. Salas Castro a outros filantropos para se unirem em apoio ao OpenSats reflete a visão compartilhada de que juntos podemos fazer a diferença. Ele destaca a importância de unir esforços para causar um impacto significativo na comunidade e no mundo em geral. A revolução digital está transformando tudo, até mesmo a maneira como lidamos com a sociedade, seja no trabalho, nas tarefas diárias ou nas nossas relações. E olha só, ela também está mexendo com as ONGs. Pensa comigo, o que é essa tal de transformação digital? Bom, é basicamente usar a tecnologia para facilitar a nossa vida. É como trocar aqueles mapas de papel por um GPS no celular, que te mostra o caminho e até te ajuda a evitar o trânsito, mais prático e impossível. E olha, essa transformação digital já invadiu as empresas faz tempo. É uma revolução nos processos, automatizando tarefas, aumentando a produtividade e até melhorando a satisfação do cliente. Ou seja, é um combo de benefícios que só trazem vantagens. Agora, pensa nessa mesma revolução acontecendo no terceiro setor, aquele das ONGs e das organizações sem fins lucrativos. Elas também estão surfando nessa onda digital, buscando novas maneiras de arrecadar fundos e fazer o bem. Uma pesquisa até previu que as doações em cripto vão bater a marca dos 10 bilhões de dólares até 2032. Mas como é que funciona essa parceria entre criptomoedas e ONGs? É simples, a tecnologia das criptos permite que as doações sejam feitas de forma rápida, segura e o melhor de tudo, sem muita burocracia. É como um pacote completo de benefícios. Por exemplo, com a tecnologia blockchain, que é tipo um livro de registro digital superseguro, dá pra ver todas as transações sem precisar de intermediários como bancos ou governos. Ou seja, mais transparência e menos dor de cabeça. Teve gente mandando mais de 100 milhões de dólares para ajudar o governo ucraniano e até 1 bilhão de dólares para combater a Covid-19 na Índia. E por que as pessoas estão se jogando nessa onda de doações com criptomoedas? Bom, uma razão é a privacidade. Com as criptos, você não precisa ficar revelando seus dados pessoais toda hora. E não para por aí. A agilidade e os baixos custos também entram na jogada, facilitando ainda mais a vida de quem quer ajudar. Hoje em dia, tem até empresas e pessoas físicas aceitando criptos como forma de doação. Afinal, é uma maneira moderna e eficiente de ajudar quem precisa. O futuro chegou, meu amigo. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi escrito por advogado sem lei, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visiolibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!